Estamos deslocando agora para um dos policiais, companheiros nossos. Bora, senhora, afasta aí, bora, 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 encosta, 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 encosta. Obrigado, irmão. Isso, encosta, 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 pegado. Ela nem se liga. Encosta, encosta, encosta. Encosta, encosta, encosta. Ok, comandante, estava chegando no QTH, mas vai dar a última forma aqui, na discussão. Olha ali, entra só, guarda esse pessoal aí, vai quebrar lá, até a última forma já, viu? Pode ser, só quebra nesse sentido aqui. Pode descer lá pelo... Estava seguindo para o local em código 3. Mas os companheiros da polícia passaram pelo rádio e nosso companheiro lá está, suposta vítima lá, está sendo conduzido por uma das viaturas, a polícia mesmo. Como a gente deu essa brevidade ali no trânsito e as pessoas acabaram saindo do local com brevidade, A gente está vindo aqui por trás para eles não acharem que a gente estava brincando no trânsito com a sirena ligada. A gente vai retornar agora para a base.